Acredite, é hora de vencer Essa força vem de dentro de você I love you Te amo Eu te amo Vem cá, vem Até tocar o céu Se crer Acredite Que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos A gente é quem constrói É vencer o nosso limite Escalando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Campeão Vem ser doce